Me dá aqui Marcos Guimarães chegando agora ao vivo, pois é, ontem foi uma chuva danada aqui em Goiânia, mas muito vento também, eu tava lá em Senador Canedo na hora daquela chuva, foi uma ventania daquela, né? E acabou derrubando o muro também de uma chacra, não é isso Marcos Guimarães? Exatamente, Luores, um chuvão, um pé d'água acompanhado aí de uma forte ventania e trouxe muitos transtornos aqui no Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. A gente tá aqui em uma rua, a enxurrada, Luores, fez com que a água ficasse empoçada aqui e o muro dessa chacra foi ao chão, viu? A gente acompanha aqui, olha só, ele caiu completamente destruindo o alambrado deste campinho da propriedade e ali o pessoal já tá trabalhando, olha só, pra poder retirar esses escombros e depois fazer um novo muro, um grande prejuízo. Isso porque, Luores, a água ficou completamente empoçada aqui nesse ponto. Vou pedir o Jaraguá pra poder fazer um retorno aqui com a gente, só pra gente poder mostrar. Jaraguá, do lado de cá aqui, a água, ela vem descendo pelas ruas, Luores, vem descendo por várias ruas e acaba ficando empoçada. A gente repara, visivelmente, que por aqui só tem uma boca de lobo. Então, esse é o único local que a água pode sair, pode sair daqui. Então, como veio uma quantidade muito grande de água, não tinha como sair tudo pela boca de lobo, ficou empoçada aqui e o muro foi ao chão. Detalhe que tem a casa vizinha aqui que a gente já vê algumas trincas também no muro, né? O pessoal tem que ficar bastante atento. E a defesa civil também tá de olho. A gente vai conversar com o Juliano Cardoso, que já tá aqui pra poder falar com a gente, pra poder explicar exatamente o motivo, né? O que as pessoas devem ficar atentas nessa chuva, porque, Luores, a previsão é de chuva para toda semana. Então, o pessoal não precisa nem tirar o guarda-chuva de dentro da bolsa, não, viu? Juliano, boa tarde pra você. Conta pra gente, o problema aqui mesmo desse muro foi essa questão da enxurrada, que não teve como ir embora, né? Ficou empoçada aqui nesse trecho. Bem, nós tivemos aqui uma soma de fatores, né? Que vai desde a precipitação pluviométrica, que foi na casa um pico, né? Chuvou-se entre 4 da tarde e 20 horas, das 16 às 20 horas, de 55,2 milímetros. Foi o aferimento do nosso pluvionto aqui mais próximo. Aí nós temos também o problema da drenagem pluvial, que não foi suficiente pra drenar esse volume, né? Dado a esse pico. E também o declive acentuado da rua. Nós temos aqui um ponto onde não é atendido pela galeria pluvial. A galeria pluvial está em um trecho que não atende a entrada aqui da propriedade. Esse volume se avolumou aqui no muro, né? Que tem uma altura grande, tem uma extensão também conceituada. E o muro veio a cair, causando prejuízos aí para o proprietário. Os homens aqui da Constituição Civil já estão trabalhando, né? Pra remover escombros e ao mesmo tempo dotar o local de uma infraestrutura mais resistente pra compensar isso. Mas a Defesa Civil também vai encaminhar pra Secretaria de Infraestrutura um relatório técnico, né? Pedindo que seja adotado, melhorado o sistema de drenagem nessa localidade, para que isso não volte a acontecer nem com este proprietário e com ninguém aqui do bairro. Então, vocês vão comunicar, né? A Secretaria de Obras aí pra poder executar esse serviço, melhorar a questão da drenagem de água aqui desse ponto. E é interessante ressaltar que a previsão de chuva pra toda semana, então quem mora próximo a algumas áreas de risco, né? Quem acha que tem um problema próximo de casa tem que ficar atento e acionar a Defesa Civil? Sim, a Defesa Civil como órgão de segurança pública e ajuda humanitária trabalha 24 horas por dia, né? A disposição da população. Nosso telefone de emergência é 199, a população pode ligar. Quem mora em algum local que ele sabe que tem um histórico de risco de alagamento de enchente, ele pode cadastrar o CEP da casa dele ou do trabalho, da onde ele frequenta, no 40199. E ele vai receber no celular dele, todos os dias com uma previsão de até 12 horas, a previsão meteorológica pra aquele dia. Pra que ele possa se programar e se ele sabe que aquele local que ele mora oferece algum risco, ele pode acionar a Defesa Civil pra que nós possamos entrar em ação e preventivamente evitar que ocorra. Quero aproveitar aqui a audiência da Record, o alcance e dizer, se a população sabe de algum ponto no seu bairro que alaga, que tem fortes enxurradas, é só ligar pra Defesa Civil no 3545-6036, solicitar uma avaliação e inspeção da Defesa Civil pra que nós possamos trabalhar na prevenção, pra que não ocorra esse tipo de situação. Juliano, é bom ficar atento mesmo, porque apesar desse solão que tá nos castigando nesse momento, de uma hora pra outra esse tempo doido muda do nada, né? Sim, ontem o dia estava com o céu bem claro, né? Bem limpo. Quando foi ali por volta das 15 horas já começou a haver uma mudança, né? Nuvens começaram a se concentrar e por volta das 15, 30, 16 horas houve essa precipitação pluviométrica acentuada, né? Como eu falei, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver que houve um pico, né? Não sei se a câmera tem condição de mostrar, mas houve um pico chuvoso, né? Onde, de uma hora pra outra, você vê que das 18 horas até 20 horas houve um pico chuvoso, né? Mais de 50 milímetros. Mais de 50 milímetros, olha aqui, esse pico, né? A elevação deu um total de 55,2 milímetros, né? Isso aferido, isso aferido aí pelo nosso pluviômetro mais próximo daqui. Uma quantidade, às vezes a pessoa não sabe, né? Mas isso é uma quantidade muito grande de água, né? Tem mês que não chove tudo isso, né? Muito grande. Se a gente levar em conta que toda essa água que não penetrou no solo por conta da compactação e impermeabilização, ela tende a ir para as partes mais baixas, então o córrego que não suporta aquele volume de água, ele transborda. Com as construções limítrofes aos córregos e também com esse volume, a tendência é sim acontecer esse tipo de situação aí, queda de ponte, rompimento de bueiro, né? Alagamento de residências, então todo cuidado é pouco. O bem mais precioso que nós temos no mundo é a vida. Nós temos que preservar vidas. Tá certo, Juliano. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Lóris, portanto a gente teve esse acidente aqui, mas felizmente não houve vítimas, viu? Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado, Juliano, aí pelas informações. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano. Obrigado, Juliano.